Esse homem não acredita que eu sou capaz de decorar esse quarto. A gente vai receber visita nessa casa, esse quarto tá coisa mais sem graça, e por ele ia ficar assim sem graça mesmo, entendeu? Não, não, se eu pudesse decorar ia estar super legal. Aliás, os únicos cômodos decorados da casa foram os que eu decorei. Mas enfim, esse aqui serei eu a decorar. Eu tenho esses quadros aqui que a gente comprou no Ikea, que me deram uma ideia pra esse quadro. O quadro deu ideia pro quarto? Pro quarto. O quadro deu ideia pro quarto. Ô, língua portuguesa maravilhosa. O Leon falou pra mim o seguinte, você vai decorar, você vai me chamar uma hora ou outra, você vai me envolver nesse problema. Então eu falei, fique tranquilo, você não será convidado para participar desse vídeo. Que é uma mentira. Você não vai pôr as mãos nesse quarto. Ele será decorado sem você. Você não vai ter trabalho nenhum. Qual que é o nome disso? Promessa. Esperança. Sem nenhuma base. É porque o lance é o seguinte, gente. Tem algumas coisas que são difíceis. Não é só colar adesivo que eu comprei, por exemplo, imitando carimbo de passaporte pra ter a temática de viagem no quarto. Não é só colocar o globo terrestre que eu comprei em cima da mesinha do lado da cama. Não, meus amigos. Eu tenho que também pregar a cabeceira da cama. Todo mundo fala que o Leon é o mestre da gambiarra. Vocês não sabem quem é a rainha da gambiarra. Entendeu? Eu sou. Me orgulho disso, inclusive. Você vai pregar isso na parede. É, isso aqui é o encosto que sobrou do nosso sofá. A gente teve um probleminha com ele e a gente pediu pra trocar parte dele. Só que a galera não levou a parte que tava com probleminha e deixou aqui. E a gente não vai jogar fora? Não vou, gente. Isso aqui não é lixo. Isso aqui é madeira de alta qualidade, espuma boa. E olha só. Eu tenho dois desse. Os dois somados são a largura de uma cama queen, que é exatamente a cama sobre a qual estamos sentados pra fazer esse vídeo. Que é a cama do quarto de hóspedes. Então eu vou pregar isso aqui na parede. Vocês estão vendo? Isso aqui fica na parede. Como toda gambiarra, não existe nada já pré-pronto pra isso. Isso aqui era pregado no sofá com esse zíper aqui. Vocês estão vendo? Pra eu ser cabeceira, eu tenho que desenvolver um novo formato. Quando você precisar de mim, você me chama. Farei sem o senhor. Eu fui no lugar de ferragem e fiquei olhando pras peças lá, todas elas, falando o que pode dar certo. E aí eu trouxe tudo aqui pra testar. Esse sistema aqui é o sistema mais diferentoso que eu encontrei. Isso aqui é pra pregar quadro, mas ele suporta 90 quilos. Então ele suporta as nossas almofadonas. São duas fitas dessas de metal, perfuradinhas. Você prega uma no quadro e a outra na parede pra você poder deslocar, inclusive, a localização do seu quadro. Trouxe pra testar. Mas, e vou priorizar aquilo que é mais intuitivo, que é mais simples. Às vezes a simplicidade é o segredo. Que é o quê? Gancho. Bom e velho gancho. E aí eu pensei, cantoneiras pra parte de baixo? É possível, porque aí segura aqui, faz o suporte, segura o peso na parede, tá de boa. Cantoneiras, parafuso ali na madeira que tem madeira. Beleza, trouxe. Mas aí eu vi isso aqui também, lá, que é essa cantoneira com gancho. Eu falei, levarei. Eu não sabia, que eu não tinha tirado a medida, se daria certo o encaixe. Mas já tá até aqui, ó, porque eu testei. E olha aqui, parece que foi feito pra isso. Prego isso aqui na parede, encaixo aqui, olha o suporte feito. Então vamos lá, agora é a hora de mãos à obra. No Brasil, você pode furar a parede em qualquer lugar, porque é tudo sólido, né? Aqui, gente, é papelão puro. Papelão de um lado, papelão do outro. No meio tem umas vigas de madeira, que é onde posso pendurar as coisas, tem que localizá-las, e pra isso tem esse aparelho aqui. Eu marquei a altura, a base tem que ficar em 25 centímetros, e tô usando a peça pra ser meu gabarito. Então eu tenho que furar ali naquele lugarzinho do furo, entendeu? Vou usar aqui pra fazer a furação. Agora a diversão começa, meus amigos. Muita calma nessa hora da verdade. Eu vou fazer um só, de cada. Se tiver certo, se funcionar, eu prego outro parafuso. O que vocês acham? Ah, Brasil, vai funcionar demais, Brasil. Olha isso, vai super funcionar. Esse negócio fica seguro aí? A dúvida, meu bem, é lógico que fica. E o balão de branco da câmera? Tá errado, é isso, eu sei que você tá amarelão. Tô apanhando, mas tá dando certo. Dando certo mais ou menos, gente. Depois que eu instalei os ganchos, eu fui colocar a almofada, eu percebi que ela não tava batendo. Ah, a gente tem um problema, porque a almofada é torta e a parede não. Meu Deus, e agora? Quando você vai fazer um negócio sozinho, esse tipo de coisa pode acontecer. Eu sabia que era um risco, mas eu tava me desafiando, é aqui pra vocês, é pro vídeo, eu sei que fica legal. Mas se você for aprender inglês, por exemplo, você não precisa fazer nada sozinho, porque você tem Cambly. Cambly é a plataforma de ensino de inglês à distância que te ajuda a aprender inglês com professores nativos. Você acessa de qualquer lugar, faz seus horários, e pra facilitar mais a vida, Cambly vai antecipar a promoção de Black Friday. Contratando o plano anual de Cambly ou Cambly Kids até o dia 21 de outubro, você ganha 60% de desconto e um mês extra grátis como bônus exclusivo dessa promoção. Mas isso é só pra quem chegar antes e aproveitar a promoção de Black Friday, tá bom, gente? Então, o que você precisa fazer é entrar no link que tá na descrição e usar o nosso código. Entrar agora e aproveitar. Ficou fácil pra você aprender inglês, agora pra mim, eu vou precisar de ajuda pra pregar aquela cabeceira. Se preocupa não, tô aqui. Não, não é você, é o Emerson. E ele chegou! Você, você, não faz parte desse vídeo. Eu fui chamado. Que susto! Porque o meu combinado com ele é que ele não ia participar da furação da parede. Ela realmente fez buraco na parede sem planejar nada. Não, não, eu planejei! É só pra dar uma ideia, entendeu? Porque assim, encaixar, encaixa. Só que se ficar muito, eu tenho que prender ele aqui em cima. Você lembra disso aqui, né? Você lembra de onde que é? Lembro! Agora! Então, só que eu preciso pregar na parede. Eu tenho outras sugestões. Você, sem querer querendo, fez um negócio, uma solução que já existe. Tem umas cabeceiras no mercado, assim, que vende por aí de algumas marcas em alguns lugares, que é basicamente, como essa, ela é bem leve, ela é só o quadrado e o tecido assim. E a espuma. Ela não é maciça. E você prende ela com velcro na parede. Você sabe que eu tava pensando isso? Então você pode prender ela com velcro. Eu tinha pensado isso. Então assim, Leão não tá aqui, né? Não. O furo foi meio que em vão. Não, mas de todo jeito ele tem que ter um suportinho, não? É, já tá. E a gente vai usar. Não vai descartar o suporte. Mostra pra todo mundo como ficou bonito e alinhado. Ficou bonito, gente. Aqui, nivelar, bem o atramar. Não vai descartar, mas não precisaria disso. Então a gente vai atrás de um velcro e a gente vai colocar velcro na parede e velcro aqui. Funcionou? É, funcionou. Porque essa mão é pra cobrir o que? O funcionamento. O funcionamento. Arrancou o pedaço da tinta. Tira a sua mão. Gente... A gente tava preocupado com o preto aparecendo no velcro. Aí a gente foi tirar. Aí... Olha a situação. Eu tô embre, assim do céu, vou pegar a tinta lá pro Leon não ver. O Leon chega. Funcionou? Mas funcionou. É. É, funcionou, funcionou. Não, é, segurou, segurou. Vai funcionar. Só que a gente tava atrás da perfeição. Exato. Tava dando pra ver um pouco da filha em cima, a gente falou, vamos colocar mais embaixo. Agora dá pra ver a falta de tinta. Eu tô pagando pra arrumar a casa aqui, fazendo as obras e tudo, e ela estragando. É assim que a economia gira. É assim que a economia gira. Agora decidimos, a gente vai colocar os quadros aqui ou aqui. Exato. Qual a paginação que a gente vai escolher? A gente tem duas paredes pra trabalhar eles. Eu acho melhor a gente colocar os adesivos aqui, porque eles são mais numerosos do que os quadros. Sim. E se a gente colocar só os quadros, vai ficar muito pequenininho. Fica pobrezinho, né? Fica um pouquinho, né? Um negócio meio assim. É. E também a gente não dá pra fazer uma composição descentralizada. Que esse é o tchan do negócio. Que era algo que eu queria, e o Emerson veio com a mesma ideia. Sabe quando você quer um negócio, mas não sabe exatamente o nome técnico e tudo mais? Exato. Ela queria uma composição descentralizada de quadro, e ela não sabia. E aí eu disse pra ela e ela concordou. Que é basicamente o seguinte, você pode ter uma composição, sei lá, centralizada. Mas eu achei, hum, vai ficar muito igual a tudo. É, blasé. É, os meus sem graça, eles são pequenininhos, né? São pequenos, exatamente. Ele não tem volume o suficiente pra fazer uma composição centralizada. A gente vai fazer uma composição descentralizada. A gente vai colocar todos desse lado. Vai colocar assim. E acabou. E aqui a gente coloca os adesivos. Ó, o designer gostou da ideia, hein, Brasil? Olha aí, ó. Muito bom, gente. Aprovado. Não ficou legal? Agora faltam ainda... Eu achei que a gente fosse terminar, mas a gente ainda volta aqui colocar a mesinha lateral, luminária. Só que ainda tem uma coisa que tá me incomodando. Que é... Eu acho que vou deixar como dever de casa pra Nilce amanhã. Pintar essa parede. É, o Emerson não gostou da cor dessa parede de momento nenhum. Mas não foi só eu. Eu aposto que todo mundo vai comentar nos comentários, vai concordar nos comentários, que... A cor não tá valendo, né? Muito parecida. Então assim, quando você tem uma cor muito parecida, você não gera um contraste, entendeu? Só que é o dia seguinte... Por que você não tirou os pinos da parede antes de começar a pintar? Qual pino? Não, porque isso aqui eu vou tirar e botar de novo. Porque eu não quero perder a localização que o Emerson veio paginar o quarto. Eu não posso perder a localização. Tá maluco? Tá certo, minha ideia. Tá. Então é isso, gente. Agora quando eu voltar, vai tá tudo pintado, instalado, pra vocês verem a mágica. Então... Eu tenho que reagir agora. Não, é. Você reage a tanta coisa na internet, por que não reage ao quarto que a sua esposa decorou com tanta capacidade, talento e carinho? Ah, ficou. Tá vendo? Tô vendo. É o quarto mais fino da casa. O nosso não tá assim. Tá mais organizado que o nosso. Eu vou mandar visita e fica no nosso. A minha mãe falou pra eu fazer isso. A minha mãe falou, mas filhos, o quarto não tá desse jeito. Ela não pintou o parede do nosso quarto, até hoje pintou de visita. Aqueles quadros ficaram bem encaixados, né? É, não. Isso foi o Emerson. A paginação foi o Emerson. A cama fui eu, a ideia toda fui eu, o tema fui eu. A cama eu tive parte também, porque eu falei, vou comprar a cama nova e colocar essa no... Né? Eu tenho a termínio. Agora que é filho, é bonito, todo mundo quer a paternidade. É, deixa eu falar. Ficou bom, ficou bom mesmo. Aquela lâmpada ali no fundo, ficou legal, ó. É, eu roubei lá do seu cenário. Você deu uso pra essa caixa do YouTube aqui que a gente sabia o que fazer com ela? É, tema é viagem. Aí tem uma mala na mesinha. É a caixa do botão de 10 milhões. Exato, você tava meio abandonada. Você gostou? Gostei. Tô credenciada a declarar o resto da casa? Meu bem, você tá credenciada a fazer o que você quiser, porque você é incrível. É, eu vou mandar as vidas ficar no nosso quarto e a gente fica aqui quando enquanto ela chegar. Eu tô com essa vontade. Aí você vai ter que arrombar aquele quarto lá. Isso aqui, ó, foi um dos primeiros presentes que eu ganhei do Leon quando ele morava na Europa e trouxe pra mim da Itália. Tô de Veneza pra ela. De Veneza. É o Alequina e o... Como é que chama? E o... Que erro. Que erro. Esse aqui vai ficar o quarto da viagem. E aqui eu coloquei o nome do quarto, tá? É um quarto temático do viajante. E eu coloquei aqui o imãzinha da geladeira, porque não cola na nossa geladeira que a gente trouxe da Coreia do Sul. O chutepe! Só os antigos lembraram do chutepe. Agora então a gente vai sair do quarto, vou fechar. Não, eu tô contando, ele pegou muita coisa na casa da decorada, fora as partes travadas. As partes travadas são arrumadas, porque eu arrumei. E ela tirou isso de lado, então tem que deixar bem claro. Mas eu vou ficar aqui um pouquinho, depois de três anos, uma parte da casa... Não, 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 João, minha cama, não, não, não. Você arrumou pra ela já? Uhum. É, falta... Ah, pirata. É, e esse truque aqui? Não, isso aqui é pra outro vídeo, meu bem. Isso aqui é o próximo vídeo. Calma! Espero que você tenha gostado, tanto quanto o meu gostou, deixa seu like e vai ter mais vídeo de decorada. Ah, você vai arrumar isso aqui? Exato. Pô, Silga. Vou. Próximo vídeo. A gente precisa receber visita todo mês aqui. Aí vai arrumando as coisas da casa. Tchau.